Música Meu pensamento voa de encontro teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei Agora eu quero ir lá na emoção, mexer teu coração Salta comigo ao que todo mundo vê, eu quero só você Eu quero Só você Só você Te abraço sendo todos os que eu não sou de ser Meu pensamento voa de encontro teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei Agora eu quero ir lá na emoção, mexer teu coração Salta comigo ao que todo mundo vê, eu quero só você Agora eu quero ir lá na emoção, mexer teu coração Salta comigo ao que todo mundo vê, eu quero só você Só você Eu quero só você Se tu gente tem e grato Tchau, tchau.